Música 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 Olha que bicho! Finalize-se! Música 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 Agora já era, sua filha da puta! Música 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 Minas mas não estiam grátis inhidad Música Teve coche Feliz En short, não é estúpido! Deixe minha corrigida, não é? Daniel R. em estupidez, em drunkenness, ou talvez em ambos. Mas antes de saber isso, eu estava voltando a tomar riscos e tentando salvar as mulheres caídas. Bom trabalho! Você precisa de uma mão? Não, você? O que é Rodrigo? Eu não sei, cara. Obrigado. Alguém tem que ir encontrar ele. Tudo está sob controle agora. Fique tranquilo. Eu imagino que a porta do elevador abriu para uma equipe de músculos. Falei como eu consegui ver, uma coisa que o meu plano tinha para ir, era que ninguém vai ser tão estúpido para pegar esse movimento. Onde você está? Não vai te fuder! Filha da puta! Caralho! Filha da puta! Filha da puta. Filha da puta. Eu não preciso dar uma camada mais de um começo. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away Sure, I'd have to work hard to get him back But I knew the bad guys would want the boss alive Almost as much as I did I weren't far ahead Once I opened the door I'd actually have to come up with a plan Another parking lot rattling with gunfire Was I too late? Rodrigo! Rodrigo, I'm here! Rodrigo, I'm here! I took you there! I took you there!